Fala aí galera, beleza? Passando pra deixar a mensagem de ano novo aqui do canal Desejar boas festas pra vocês e dizer o seguinte O canal tá meio parado, né? O canal tá um pouco offline esses dias, essas semanas Faz acho que mais ou menos um mês que a gente não posta vídeo nenhum no canal A não ser no Instagram, vocês que acompanham a gente no Instagram Vocês sabem que a gente chegou a postar algumas coisas, stories principalmente Mas deixar uma justificativa pra vocês que seguem a gente, que estão esperando o conteúdo E basicamente o que eu tenho pra dizer pra vocês é que não tem conteúdo pra esse final de ano Eu tô pensando em fazer uma retrospectiva 2019, não sei se eu vou ter tempo E a grande verdade é que o canal tá um pouco parado porque a gente tem focado em projetos pessoais Tanto eu quanto a Primeira Dama E a Primeira Dama tem trabalhado muito esses dias Tá numa rotina bem frenética mesmo de trabalho Então ela quase não tá conseguindo parar pra se dedicar aqui E a gente conseguir gravar alguma coisa realmente juntos Tô no shopping agora, esperando os cães saírem da pet shop, que foram tomar banho A verdade é que final de ano é um período que a gente fica bem deprê Vocês sabem, a gente não é daqui, a gente mora longe da família e tal Então nossos familiares moram em Manaus, moram em Curitiba E a gente acaba ficando bem pra baixo nessa época do ano Porque Natal, vocês sabem, é família Então a gente passa o Natal longe de casa, longe da família Longe de casa sim, longe da família E a gente acaba ficando realmente bem A vontade de pedalar meio que evapora, sabe? Bate uma bad mesmo de rolê E a gente acaba ficando sem vontade de pedalar Engorda, pacote completo mesmo Até postei perguntando se vocês também sentem isso e tal Comenta aqui embaixo também Se vocês também sentem essa bad que bate no final do ano Ou não, se não tem bad e tal Algumas pessoas disseram que sim, outras pessoas disseram que não nos stories Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui no YouTube também E isso aliado à época que começam as chuvas Período de chuvas aqui em Belém, vocês sabem Começa essa época do ano Então esse jeito tem chovido muito mesmo E aí a vontade de pedalar, principalmente em trilha Que é a nossa pegada Vai um pouquinho embora É isso, eu queria desejar pra vocês um feliz ano novo O Natal já passou, então eu queria desejar boas festas Feliz ano novo pra todos vocês Muito obrigado por seguirem a gente aqui no canal 2020 eu adianto pra vocês que é um ano que vai ter muitas mudanças Principalmente aqui no canal Não posso entrar em detalhes, não posso dar spoilers pra vocês Mas é um ano que o Sentão da Bota vai mudar muito Muito mesmo E a gente conta com a presença de vocês A gente conta com a parceria de vocês Pra continuar acompanhando a gente nas nossas aventuras Nas nossas loucuras aqui Então é isso, feliz ano novo pra vocês Sinceramente, eu sei que eu posso falar pela minha esposa Posso falar pela primeira dama Nós desejamos a vocês que Deus os abençoe Que 2020 possa ser um reflexo da realização dos sonhos e dos projetos de vocês Assim como a gente tem focado nos nossos projetos pessoais Projetos paralelos que não tem necessariamente ligação com o canal Vocês sabem que a gente tá abrindo uma produtora A gente abriu a AAA Films A gente tá focando muito nisso, muito em se aperfeiçoar no mercado do audiovisual Então se você ainda não conhece, segue a gente lá no Instagram AAA Films E se você precisar de qualquer tipo de vídeo De qualquer tipo de serviço relacionado à filmagem Conta com a gente Óbvio, você já conhece a qualidade das nossas edições Das nossas capturas de áudio e de vídeo E a gente só tá procurando melhorar mais ainda nisso E é isso pessoal, feliz ano novo Contem conosco em 2020 E se preparem Muita coisa vai mudar E se preocupante E a gente só vai mudar E depois